Bom pessoal, vamos então dar continuidade aqui, agora a nossa parte 2, tá? Anteriormente nós falamos ali do conceito de leitura consistente e agora de fato vamos fazer um export consistente, tá bom? Mas mesmo assim pessoal, sendo uma parte 2, peço aí quem chegou aqui, assistiu a parte 1 e chegou aqui na parte 2 e ainda não é inscrito no canal, se inscreve, peça essa força aí para vocês, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações, esse fortalecimento aí é muito relevante para a gente poder fazer esse conteúdo e chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Conto com a força de vocês. Então vamos lá, parte 2, parte 2 é de fato, eu mostro para vocês como é que a gente faz o export consistente, tá bom? E aí pessoal, aqui tudo que eu vou estar usando, peguei a documentação, tá? Na documentação da Oracle tem tudo isso que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Então aqui está o link da documentação, se você quiser dar uma explorada a mais lá, fique à vontade, tá? E aqui pessoal, eu vou estar mostrando como é que a gente faz um export full e um export de esquema, tá? É... consistente, certo? Usando o flashback, tá? Usando o flashback da SCN, no caso aqui eu vou estar usando o flashback da SCN. Então eu vou estar mostrando para vocês as duas formas e também aqui no caso, pessoal, o meu ambiente é CDB, né? Eu vou estar mostrando como é que a gente faz no CDB, mas em não CDB se aplica também, pessoal. Qual que é a diferença? A parte aqui, ó, que eu vou estar dentro do PDB, tá? Quando eu estiver fazendo export, né, em um banco que é CDB, no TENUT, a diferença é que eu vou estar fazendo tudo dentro do PDB. Então, ó, quando aqui está num CDB, quer dizer que é a mesma coisa do CDB, tira uma parte do PDB que eu vou estar alterando aqui, ó. E no do esquema também eu vou estar fazendo da mesma forma, eu vou estar mostrando só a parte do CDB, tá? Mas fica aqui a do não CDB, caso vocês queiram fazer aí também, pode, sem problema nenhum. Só para a gente ser mais rápido aqui no vídeo, tá? Eu vou estar fazendo só o CDB e o meu banco aqui também é CDB. Fica mais rapidinho aqui para a gente mostrar, beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, então, ó, vou executar para o CDB, ó. Primeira coisa, eu vou criar um diretório. Esse diretório aqui, ele já tem na minha máquina, tá, pessoal? Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. CD. Vamos lá, já existe, tá? Então, já está criado. Vocês criem aí, ou podem criar em outro lugar. Qual que é o requisito? Usar a hora, quando você tem um profissional, você precisa conseguir ler e escrever nesse diretório, tá? A permissão dele precisa estar de hora, qual é o install, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó, Oracle All Install, tá? Então, precisa estar dessa forma. Se não tiver, vai dar aí. Já está criado. Agora, eu vou entrar no PDB, aqui na minha outra conexão, ó. Beleza? E vou criar, ó. Create your place directory. O nome dele, expgir e o caminho que a gente acabou de criar ali, tá? Não, que eu mostrei para vocês. Isso aqui, pessoal, o directory é requisito básico. Você precisa criar ele dentro do banco. Que o directory, que é um objeto no banco, que representa um caminho no sistema operacional. Você precisa criar ele, tá? Para funcionar. Então, o que a gente está fazendo aqui agora? Entrei no PDB. Create your place directory. O caminho, né? Que a gente quer armazenar o export. Preciso dar o grant, o grant read write no directory. Onde o directory é o diretório que nós criamos. Expedir. Esse nome aqui, pessoal, você pode confirmar o que você quiser. Tá? Eu coloquei aquilo ali para ficar mais intuitivo. Depois, pessoal, no caso do PDB, pessoal, a gente precisa adicionar uma entrada lá no TNS names, apontando para o PDB. Tá? No meu caso, eu já tenho esse TNS lá. Se eu vier aqui e fizer um catch neste caminho ali. Opa, pegou errado. Se eu fizer um catch neste caminho, ele tem que ter lá o meu descritor, né? Na verdade. Aqui, ó. PDB.prod. Tá? Tem que apontar para o listener, a porta do seu banco de dados e o service name, no caso, PDB.prod. Tá bom? Então, é só adicionar um descritor novo no TNS names para fazer funcionar dessa forma aqui com o PDB. Beleza? O meu já tem, então tá tudo certo. Antes da gente fazer o export, a gente precisa pegar o corrente SCN, tá? E aqui eu já falo que, no meu caso aqui, pessoal, eu estou usando o flashback SCN, tá? Como eu falei para vocês no vídeo anterior, na parte 1, a gente pode usar o flashback SCN e o flashback timing. E eu, particularmente, gosto mais do flashback SCN. É apenas uma preferência, mas você pode também usar o flashback timing, tá? Mas eu vou estar usando aqui o flashback SCN e para fazer com o flashback SCN eu preciso do quê? Do SCN. E aqui está o selectzinho, ó. Para pegar o corrente SCN do meu banco. Aí eu vou colocar ele aqui no final do comando. E aí ele vai pegar esse SCN. Tá? Vou fazer aqui, ó. Executar ele. Eu acho que não precisa estar só no... Pode estar tanto no CDB ou no PDB, tá, pessoal? Ele vai trazer o mesmo resultado, tá? Então, tanto faz. Executei aqui nos dois para vocês verem. Ele vai alterando mesmo, tá, pessoal? O SCN que é o número sequencial. Tá? O único do banco de dados. Então, ele... A gente vai usar aí, tá? Então, ó. Pegamos o SCN, mas vamos explicar o comando aqui, né? Então, eu vou fazer, ó. XPDP, certo? Usando o usuário System. No caso do CDB, tá, pessoal? No caso do PDB, eu tenho que passar o usuário que vai fazer o export, tá? Passo aquele descritório que nós criamos. Que eu mostrei para vocês. Diretório. Passo aquele diretório que eu mostrei para vocês. Beleza? Dump File. O nome do arquivo de saída do export, tá? Aí eu coloquei o nome aqui, né? XPFull, PDB. A data. Que está errada. Aqui é 0,9. Percentio para ele numerar o arquivo de dump, tá? Isso é importante se você estiver fazendo um paralelismo do dump. Ou usando a cláusula do Max Size. Que ele enumera sem você se preocupar, ok? Log File. Esses nomes, pessoal, você pode colocar o que você quiser, tá? Aqui eu estou colocando um que seja intuitivo aqui, porque eu estou fazendo, tá? Vou colocar o nome aqui. Job Name. O nome do Job. Isso aqui é interessante, pessoal. Caso você precise mapear uma seção de export no banco, o Job Name ajuda. Caso você precise eliminar a seção. Keep Master Key Note. O que é isso, pessoal? Quando você faz o export, o Oracle cria uma tabela no próprio banco para gerenciar esse export. Porque o export não dá uma seção dentro do banco de dados, tá? E aí, essa tabela pode ser mantida ou não. Por padrão, ele não mantém, mas eu, por garantia, coloco aqui sempre para não manter, tá? Log Time Out. Ele vai registrar a data hora no log. Aqui nesse logzinho. Full igual a Y, quer dizer que eu quero fazer export todo o PDB. E aí, a cláusula flashback SCN. E aí, o número que a gente pegou ali agora. Então, ele vai fazer esse export conforme esse SCN. Todos os dados deste PDB aqui tem que estar consistente com esse SCN aqui, tá, pessoal? Então, ele vai me garantir isso. Não é me garantir não. Ele vai fazer isso. Tá? Então, vou executar. Vamos aqui. Vou limpar a tela. E a XP3, na verdade, pessoal, antes de fazer isso aqui, você roda as variáveis de ambiente, ó, do seu banco, tá? Se você roda as variáveis de outro banco, ele vai fazer o export do outro banco. Então, você tem que roda as variáveis de ambiente com o Oracle CID do banco que você quer, de fato, fazer o export, tá? Cuidado aí, senão vai entrar em um lugar diferente. Ele vai pedir a senha do System. Vou colocar aqui. E aí, ele vai executar. Tá, pessoal? Vou deixar ele rodar aí. Na hora que finalizar, a gente continua. Olha aí, pessoal. Finalizou. No final que ele fala, fez o dumpfile. Aqui o System. O nome do job. Aqui ele mostra pra vir onde foi gerado, porque foi naquele caminho que nós colocamos. A gente voltar aqui, ó. Tá lá o arquivo. Certo? Ele deu até um número, ó. O percent 1 virou 0,1, pessoal. Olha que legal. Aqui também ele mostra o job system aqui. Esse perfil foi feito com sucesso. A hora que finalizou e o tempo que ele levou. Tá? E aqui, ó. A data, a hora aqui, ó. É o job log time all, tá? Ele vai mostrar sempre aqui, ó. É interessante pra vocês verem acompanhar o tempo que executou a cada tabela. E aí, pessoal, se fosse pra ter algum erro, ele estaria apontando aqui, tá? E o erro que ele estaria apontando aqui é o que eu mostrei lá em cima. Snapshot to old, tá? No export, ia aparecer em snapshot to old. Tá bom? Se tivesse algum erro. Tá? Então, essa é a forma de você fazer o export consistente. Tá? Aqui no caso, o export full do banco. Tá? Ele vai gerar aqui tudo bonitinho, ó. Um monte de coisa. Vai extrair todos os dados. E no fim, a gente tem o export, tá? Se tiver algum erro, pessoal, Snapshot to old, é importante avaliar o porquê, tá? Tem várias questões que podem estar envolvidas aí, tá, pessoal? Mas eu não vou estar trazendo elas aqui, porque a priori é só mostrar pra vocês o que é a leitura consistente como é que a gente faz isso no export, beleza? E aí a gente fez no export full, tá, pessoal? E aí só pra gente poder finalizar aqui, ó, eu vou mostrar também como é que a gente faz o export esquema, tá? A dinâmica é a mesma. Cria o diretório. Entra no pdb. Cria o directory no banco, apontando pra aquele diretório no sistema operacional, lá os grants. Adiciona o descritor no TNSTM. Beleza? Pega o select, o corrente SCN, tá? E faz o comando. O que mudou no comando aqui de um pro outro? É aqui, a cláusula esquemas. Você não tem a cláusula full, igual eu tava aqui, ó. Certo? Você tem a esquemas e aponta o esquema que você quer. Aqui eu vou estar usando o HR aqui como exemplo. Tá? E o nome também que eu mudei, ó. Esquema e a data. Data também, deixa eu colocar a data certa aqui. Tá? Então, basicamente, isso que muda é a parte dos esquemas. E a cláusula touchback SCN vem aqui no fim, ó. Tá? E o SCN eu vou pegar agora. Vou limpar a tela aqui. Esquema e os vastos DBA. Vou pegar o SCN porque ele já mudou, tá, pessoal? Ele não vai ser o mesmo do que nós fizemos no dump full. Ó, mudou já, tá, pessoal? Porque as operações vêm acontecendo no próprio órgão que eu tenho operações, né? Então, esse SCN ele vai incrementando, ó. Perceba que ele não é o mesmo daqui, ó. Ó, diferente, ó. Tá? E é isso mesmo, tá, pessoal? É isso que acontece mesmo, tá? Não estranha. Tá bom? Então, eu peguei o SCN. Vou limpar a tela. E aí, eu vou fazer o export só do esquema HR. Tá? Export. Ele vai abrir a senha. Vou botar a senha. Beleza. Ele vai executar. Deixa ele rodar aí e quando ele finalizar a gente continua. Olha aí, pessoal, finalizou. Na mesma forma aqui do outro, né? Veio aqui mostrando a data, a hora, tudo bonitinho, ó. Aqui ele falando que foi feito um dump com sucesso, né? Do export. Aqui o caminho. E o nome dele. E aqui ele mostrando, né? Foi feito com sucesso e o tempo que ele levou. Se a gente vier aqui na pasta novamente, ó. Tá bom. O export do esquema. Tá? Se tivesse ocorrido o erro do snapshot novamente, ele apontaria aqui, tá? Aí ele falaria, inclusive, só em qual tabela, né? O erro ia aparecer do snapshot to old logo após a tabela que ele não conseguiu ler, tá? Consistentemente. Aí identifica facilmente qual é a tabela. Então, pessoal, é assim que a gente faz a leitura consistente no banco de dados Oracle, tá? Com todas essas nuances, com todos esses detalhes aqui, né? Do export, a gente consegue fazer a leitura consistente, tá? E sempre, pessoal, sempre, sempre faça um export com a leitura consistente. Flashback SCN ou Flashback Time, tá? Para evitar esse erro aqui na hora do import, ó. Principalmente se você estiver usando o Datapam, pessoal, para fazer uma imigração, tá? Não se esqueçam do SCN, por favor, pelo amor de Deus. Não vai dar erro na hora do import, tá? Não é que vai dar erro, né? Tem grandes chances de dar erro na hora do export, no import. Tá bom? Então, padrão. Usa o Flashback SCN ou o Flashback Time na hora de estiver fazendo o export, tá, pessoal? Se você não estiver usando, tem grandes chances de você estar fazendo a leitura inconsistente. Apesar do export estar finalizando com sucesso, logicamente falando, vai estar inconsistente. Você só vai descobrir isso quando você está fazendo o import entre os dados. E é importante não deixar isso para a última hora, para a hora H. Beleza, pessoal? Então, falei tudo, né, sobre a questão aqui do export consistente, né? Contextualizei vocês o que é e mostrei na prática, tá? Pessoal, se você tem interesse em saber mais, esse assunto foi, faz sentido para você, se você quer saber mais sobre o Datapam, leitura consistente, eu tenho um curso onde eu falo tudo sobre o Datapam, incluindo a leitura consistente. Na descrição do vídeo tem um link de como você pode ter informações do meu curso, tá? Se faz sentido para você, pega lá, faz, pega esses conhecimentos e aplica aí na prática do seu dia a dia, beleza? Pessoal, novamente, quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, peça sua força. Se inscreve, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Esse fortalecimento é muito importante para fazer esse conteúdo aí e chegar ao máximo de pessoas possíveis, tá? Agradeço a todos que fazem isso sempre. Então é isso, beleza então, valeu, falou e até mais!